Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com uma dica dentro daquela enquete que vocês votaram e eu quero falar hoje de gramática. A grande pergunta é, gramática ajuda alguém a falar inglês? Eu não posso julgar, bater o martelo e falar, não, se você estudar só gramática você nunca vai aprender. Lembra que eu falei que cada um tem um estilo de aprendizagem? Mas dentro do que eu acredito, eu digo que se você for pra gramática e ficar estudando só gramática, eu acredito que no geral as pessoas não vão conseguir falar a partir daí. Eu acredito que a gramática vai vir naturalmente à medida que você aprende a falar. Acredito também que você pode aprender naturalmente igual você aprendeu sua língua materna. Então quando você ensina uma criança a falar, por exemplo, eu quero água, você não fala assim, filho, eu é pronome, viu, quero é verbo, você não fala assim, eu quero água, ponto final. E assim que a gente aprende. Só que é o seguinte, quando você avança no inglês, chega um ponto que entender alguns pontos gramaticais é interessante. E tem também, gente, tem que respeitar, tem os amantes da gramática, tem gente que ama aprender gramática, tem gente que precisa da gramática. Então eu não tô aqui pra julgar se vale ou se não vale. Se alguém votou pra aprender gramática, pra dicas de gramática, estou aqui pra dar dicas de gramática. Eu escolhi um ponto gramatical que não é muito comum pra nós aqui no Brasil, que é o present perfect, o presente perfeito. O presente perfeito, a gente não tem algo tão equivalente assim em português, e o estranho é que você pode usá-lo de várias formas. Pra você ter uma ideia, eu posso usar o presente perfeito pra falar do passado. Estranho, não é mesmo? Em inglês, quando acontecem algumas coisas estranhas que não sejam parecidas com o nosso idioma, eu falo com o aluno assim, aceita que dói menos, porque não vai adiantar ficar querendo explicar os porquês. Tem coisa, gente, que não tem sentido pro nosso idioma. Então você vai lá, aprende ponto final. O presente perfeito, independente do momento que você usa, se é pra falar do passado, um passado não determinado, se é pra falar de uma ação que começou no passado e continua até hoje independente, a fórmula dele é a mesma. É o verbo have ou has e o verbo no passado participio. Esse é um assunto que pra iniciante não vale muito e não entra em pânico, tá? É pra quem tá mais mesmo no nível intermediário, pra quem precisa dele pra fazer prova, pra fazer NEM, fazer vestibular, pra leitura. E claro, eu poderia explicar tudo isso em inglês, mas eu quero aqui deixar claro como funciona pra quem ainda não fala inglês fluente. Então o presente perfeito, um dos usos dele, é pra você falar de uma ação que você não diz quando aconteceu. Então, por exemplo, eu quero falar assim pra você, ontem eu fui no shopping. Yesterday I went to the mall. Eu falei que aconteceu ontem. Perfeito, eu tô usando um passado simples. O passado simples você usa pra falar de uma ação, quando o tempo que aconteceu fica ali exposto, você sabe quando aconteceu. E se eu não falar, tá subtendido por uma conversa que a gente tá tendo. Já o presente perfeito, quando você usa pra falar de um passado, é quando esse passado não tá definido quando aconteceu. Quer ver uma coisa? Se você quiser falar assim, perdi meu celular. Quando você fala, perdi meu celular, já aconteceu, já perdeu. O certo, o modo certo de usar é você falar, I have lost my cell phone. Quando a gente começa a aprender inglês, o que a gente faz? I lost my cell phone. A gente coloca tudo no passado simples. Dá pra ser compreendido? Claro que dá pra ser compreendido, gente. Mas gramaticamente falando, se você fala de uma ação que aconteceu, mas não se diz quando, você usa o presente perfeito pra falar de um passado não definido. Esse é um daqueles casos, como eu disse no início, que é estranho, porque não combina com o nosso idioma, com o nosso português. Mas é bom você já ir se familiarizando. Você quer falar assim, eu viajei pra França. I have traveled to France. Se você falar, I travel to France, eu tô esperando você falar quando? Ano passado? Três anos atrás? É claro que, como eu disse, dentro de uma conversa, se você usou passado simples, ao invés de presente perfeito pra falar do passado, claro que dá pra compreender, se não der, a gente faz alguma pergunta pra deixar a comunicação mais alinhada. Mas é bom você fazer. Às vezes é uma dica de gramática que salva vários meses dos seus estudos, não é mesmo? E aqui, gente, nessa fórmula do present perfect, do presente perfeito, você usa have e has como verbo auxiliar, e o verbo principal tem que estar no passado participio. O que seria o passado participio? São verbos que terminam em ado e ido, por exemplo, falado, dito, vendido. No português, na gramática do nosso idioma, a gente chama de passado participio, que em inglês são esses verbos. Pra quem aqui, vou repetir o que eu falei, pra quem é muito iniciante e não tá entendendo nada, não, então, sem pânico. Mas se você for seguir as regras de como colocar um verbo no passado participio, é simples. Se você souber o passado desse verbo, se for um verbo regular, o passado participio é idêntico ao passado simples. Então, por exemplo, o verbo jogar, que é play, passado simples, played, passado participio, played também. Mas se for um verbo irregular, nem sempre o passado participio vai ser igual ao passado simples. Glaze, como é que eu vou saber? Estudando. Mas pra não ficar aquele estudo enfadonho, aquele tanto de decoreba que você vai esquecer no outro dia, o que é que você faz, gente? Vai ouvir uma música. Tem muitas músicas que te ajudam a decorar, memorizar, aprender. Gosto mais da palavra aprender. Aprender essas palavras. Por isso que eu gosto tanto de música, jogos, que seja. Mas pra você usar o presente, perfeito. A fórmula é have ou has, depende de quem você fala. E esse verbo no passado participio. Então, aos meus queridos iniciantes, não tenham pânico. E aos intermediários que já compreendem desse assunto, é basicamente isso, tá? O present perfect pode ser usado em outras situações. Mas hoje, eu trouxe à tona a questão do presente perfeito pra falar de um passado onde o tempo não está explícito, não está definido. Tá bom, gente? Então, isso aqui faz parte da enquete que tá aqui no Facebook, que vocês votaram. Eu coloquei a enquete pra quem tá no Instagram, no YouTube. Vem cá pro Facebook, aqui tem muito mais material. A enquete foi sobre o que vocês gostariam que eu falasse nas lives. E foram voltados vários assuntos, como música, inglês com música, como aprender inglês sozinho, gramática, vocabulário. E cada dia eu vou trazer aqui uma das facetas de cada assunto desses. Então, gente, essa foi a minha dica do dia. And I'll see you. A gente se vê por aí.